Acabei de ultrapassar a barreira de um milhão de reais. Olá, aqui é o Rafael Yancho e no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês um dos resultados que um dos nossos seguidores aqui do canal conseguiu ao fazer investimentos e esses investimentos nem foram em imóveis, esses investimentos foram na renda fixa e eu quero contar e quero dividir essa história com vocês porque eu quero deixar bem claro, mas bem claro mesmo que o mercado imobiliário, que é realmente o foco desse canal até o momento, ele é um excelente mercado para se fazer investimentos e se construir patrimônio e chegar a um ponto onde você tem um patrimônio tão grande que você pode ter uma renda passiva que seja maior do que os seus gastos e uma vez que você tem isso, você alcança o que eu chamo de liberdade financeira e aí, nesse processo de liberdade financeira, a minha sugestão é que você crie uma meta de quanto de patrimônio você quer atingir e você tem que ter mais ou menos também uma meta de qual rendimento que você quer que esse patrimônio tenha para que você tenha uma renda mensal vinda desses investimentos. Então vamos pegar o meu exemplo de forma bem simples, eu quero alcançar um patrimônio de cerca de 2 milhões de reais e eu tenho uma data para isso, sendo que eu quero que esses 2 milhões de reais me rendam pelo menos 10 mil reais por mês. Então, na verdade, a minha grande meta, meu grande objetivo é conseguir uma renda passiva, uma renda que eu não precise estar trabalhando para receber ela e isso é possível através de aluguéis, isso é possível através de ações que te pagam dividendos, por exemplo, 1 milhão, mas você precisa construir então esses 2 milhões ou esse 1 milhão, aí vai depender de qual rentabilidade que você vai ter sobre esse capital. Nesse exato momento, o nosso companheiro aqui, um dos nossos seguidores, ele conseguiu alcançar e quebrar a barreira do 1 milhão de reais. Então, essa é uma das grandes barreiras que muitas pessoas buscam quebrar, muitas pessoas buscam alcançar 1 milhão de reais e se você deixar esse 1 milhão alocado em bons investimentos, você vai ter um retorno e esse retorno vai estar, por exemplo, em torno de 5 mil a 10 mil reais por mês e aí você pode muito bem ter a sua liberdade financeira vindo desse 1 milhão. No caso aqui do nosso seguidor, ele está no canal Pix e ele deixou esse comentário lá no vídeo que eu falei sobre o Kleber Bambam e eu expliquei como que o Kleber Bambam usou os 500 mil reais que ele ganhou do BBB e ele começou a investir e reinvestir esse dinheiro e ele transformou esses 500 mil em cerca de 5 milhões. Daí o Pix, que é como eu vou chamar ele aqui, porque esse é o canal dele, ele disse que ele contou para nós o exemplo dele basicamente. E nesse exemplo dele, ele aplica em LCI, que é um tipo de aplicação de renda fixa. Então, eu não vou falar aqui sobre o mercado imobiliário nesse vídeo, nós vamos falar sobre um pouquinho de renda fixa e você pode construir a sua liberdade financeira, o seu crescimento de patrimônio também em renda fixa. Os imóveis não são a única solução. No caso dele, ele vem fazendo investimentos em LCI, que é da Caixa, então ele faz pela Caixa, pelo Banco Caixa Econômica Federal e ele faz isso desde 1999, sendo que ele usou um modelo ou um dos fundos aonde você não tem o resgate e você não tem liquidez. Então, se acontecesse qualquer imprevisto na vida dele, ele não conseguiria resgatar esse dinheiro. Tem alguns benefícios ao fazer isso e é claro que tem alguns contras ao fazer isso. Então, esse de você não poder resgatar, ele é um problema, na minha opinião, porque se acontecesse qualquer coisa, ele não pode resgatar. Mas, ao mesmo tempo, isso obriga ele a, por exemplo, ter, por exemplo, uma reserva de emergência que ele não coloque nesse fundo e que ele poderia resgatar de forma mais rápida se acontecesse alguma emergência. Mas, no caso dele, ele diz ainda, ele conta ainda que ele aplica 90% do salário dele. Olha que interessante. Muitas pessoas têm dificuldade de guardar 10%, 20% do que ganha. No caso desse nosso companheiro, ele consegue guardar 90% do salário e, nos dias atuais, em 2017, junho de 2017, ele já quebrou a barreira de 1 milhão... Bom, quebrou a barreira de 1 milhão, ele colocou lá no comentário um número exato que dá 1 milhão 80 mil 530 reais com 10 centavos. E eu preciso dizer parabéns. Parabéns pela persistência, parabéns pelo empenho em guardar uma porcentagem tão grande do que você ganha. Parabéns por você ter feito essa construção. Não sei se ele está me assistindo agora, espero que ele esteja. E ele conta para nós um dos ensinamentos do pai dele nesse comentário. Então, o pai dele, desde criança, pelo visto, já ensinou a ele de que o maior poder para fazer essa construção de riqueza são os juros compostos. Eu já fiz um vídeo falando e explicando o que são os juros compostos, mas, basicamente, quando você tem um dinheiro, você tem, vamos supor, mil reais e você deixa esses mil reais numa aplicação financeira, você vai ganhar os juros sobre esse dinheiro. E, se você deixar esse dinheiro rendendo mensalmente sobre esses juros que você ganha, vai virar juros em cima de juros. E aí, ao invés de você ter um crescimento linear do seu dinheiro, você vai ter um crescimento exponencial. E, dentro desse processo, uma questão muito importante é o quanto que você aplica mensalmente e o tempo que você aplica. No caso aqui do Pix, ele já faz investimentos em LCI da Caixa desde 1997. Então, já fazem aí 20 anos que ele começou os seus investimentos. Além disso, ele conta que ele começou a fazer isso, ele começou a trabalhar já e começar esse processo de criação de independência financeira, criação de patrimônio, quando ele tinha 15 anos de idade. Então, duas coisas importantes que nós falamos em juros compostos. Você precisa investir mensalmente. Na verdade, não é uma regra, você poderia pegar 100 mil reais e deixar aplicado e esperar 10 anos, 20 anos e esses 100 mil reais vão se tornar 500 ou 1 milhão, dependendo do tipo de retorno que você tem sobre o seu investimento. Mas, no caso aqui do nosso companheiro, ele já faz isso há 20 anos. Você tem 20 anos, você já pensou que muitas pessoas deixam de começar alguma coisa, porque isso vai demorar muito tempo para acontecer. Bom, mas depois o nosso seguidor aqui, na história de hoje, ele ainda nos conta que ele tem então um retorno mensal sobre esse capital que ele já guardou. Ele tem esse retorno de 10 mil reais por mês, aproximadamente. O número exato é 10.919,91 centavos. Então, vamos lá. Eu não sei quanto que ele guardou por mês, eu não sei qual que foi o inicial dele, mas isso já faz 20 anos, como eu já disse, e provavelmente, aos poucos, ele foi aumentando o aporte que ele foi fazendo mensalmente e ele já faz isso há 20 anos. E aí, hoje, o capital dele, que era bem pequenininho no começo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele foi crescendo, a ponto que, hoje, ele tem mais de um milhão de reais. Esses um milhão de reais rendem 10 mil, que ficam ali, provavelmente, e aí, no próximo mês, vai ser um milhão e dez mil. E, provavelmente, ele ainda pegue esses 90% do salário dele e coloque ali também. E ele não nos conta quanto que é esse valor. E aí, ele nos conta que ele prefere seguir nesse modelo que ele já vem fazendo há mais de 20 anos. Então, ele nos conta que ele não prefere pegar esse capital e investir em imóveis. até porque eu não sei se ele já pode fazer isso ou não. E ele diz que ele prefere fazer isso porque ele tem um risco muito mais baixo, ele precisa se preocupar muito menos com isso, porque ele tem um outro trabalho que demanda dele um certo tempo. Então, ele tem essa preferência de investir nesse tipo de investimento. Então, a minha conclusão, por hora, aqui nesse vídeo é imóveis não é a única solução. Se você gosta muito do que eu digo, gosta muito do que eu venho falando, eu acredito, sim, no mercado imobiliário, mas, ao mesmo tempo, eu sei que, muitas vezes, para fazer um investimento em imóvel, você vai precisar de um capital um pouco mais alto. Então, uma das soluções que você pode usar, que eu nunca falei muito disso, mas isso pode ser, sim, viável, é você começar a sua carreira de investidor investindo em algo que seja mais simples de entrar. Você pode muito bem começar investindo na renda fixa e aí vai existir um mundo de investimentos que você pode fazer. E, depois que você já conseguiu criar um pouco de patrimônio, criar 100 mil, 200 mil, tiver realmente dinheiro na mão, aí, sim, você tem muito mais segurança para embarcar e fazer bons investimentos em imóveis. Então, muitas pessoas, ao ver aqui o meu canal, elas acham que essa, talvez, elas percebam que essa é a única solução e essa, definitivamente, não é a única solução. Você pode construir, aos poucos, o seu patrimônio e eu até sugiro que você tenha aí uma boa reserva de segurança, um bom capital já guardado quando você for investir em imóveis para que você possa ter essa segurança e essa liquidez de poder usar esse dinheiro no seu dia a dia. O nosso convidado aqui, o nosso seguidor que eu estou falando a respeito aqui, ele conta que a meta dele é alcançar um patrimônio de 3 milhões de reais. Então, hoje, ele já quebrou a barreira do 1 milhão e, eu já digo aqui, é bem provável que o segundo milhão seja muito mais fácil para ele alcançar, porque ele já criou um patrimônio legal que já está rendendo um valor bem interessante para ele. Então, ele diz que ele quer esses 3 milhões de reais porque ele quer ter uma renda passiva mensal de 30 mil reais por mês, que foi o quanto que um amigo ou um conhecido dele ganhou ou ganhava quando estava aposentado. Então, ele falou assim, eu quero me aposentar com o mesmo nível salarial daquela pessoa e ele está fazendo essa construção e ele estima que daqui 11 anos ele vai ter alcançado essa meta de 3 milhões de reais com uma renda passiva de aproximadamente 30 mil reais por mês. ele ainda conta que ele vai ter cerca de 43 anos para quando ele for chegar nesse valor e ele diz ainda que ele começou toda essa jornada do zero, ele começou toda essa jornada sem ganhar uma herança do pai dele. o que ele ganhou do pai dele foi uma série de ensinamentos como juros compostos, como esse conceito forte de que investir o seu dinheiro, deixar ele investindo e reinvestindo num período de tempo, ele ganhou isso do pai, ele aprendeu isso com o pai dele e o restante foi do trabalho duro dele, o restante foi do suor dele e da persistência de fazer e continuar fazendo. Eu sei que esse vídeo aqui não ficou super curto, eu sei que ele ficou um pouco mais longo do que eu gostaria. Eu gosto de dividir esse tipo de resultado porque ele mostra que é possível. É possível mesmo se você tem 15 anos. Ok, muitas pessoas vão me dizer assim, Rafael, eu vou precisar levar 30 anos para poder alcançar a minha liberdade financeira? É muito tempo e a minha resposta normalmente quando alguém tem essa objeção ou tem esse pensamento é que o tempo ele vai passar de qualquer forma. No caso do nosso seguidor aqui, o tempo passou e eu tenho certeza que ele aproveitou a vida também. Eu tenho certeza que ele não se arrepende de nada que ele fez até o presente momento. E quando ele tiver 43 anos, quando ele tiver 45 anos, 40 anos, depende, mas quando ele tiver essa idade, ele vai ter uma renda mensal que vem para ele de forma passiva de 30 mil reais por mês. Hoje, ele tem 33 anos e ele já tem uma renda de 10 mil reais por mês que vem para ele de forma passiva. Então, na minha opinião, o tempo vai passar de qualquer forma. Você se planejando e fazendo bons investimentos ou você não se planejando e gastando tudo o que ganha, o tempo vai continuar passando. Você vai ficar mais velho daqui 30 anos, daqui 10 anos. Eu prefiro passar esse tempo e depois desses 10, 5 anos, desses 10, 20, 30, 40 anos, eu ter alcançado um patrimônio que me rende uma renda passiva e que faz com que eu não precise depender do governo, que eu não precise depender da empresa que eu trabalho, que eu não precise ficar mais na corrida dos ratos. E uma das formas de fazer isso é, primeiro, ganhando mais do que você ganha hoje. Então, uma das soluções para isso tudo é você ganhar mais, mas depois você precisa guardar esse capital e começar a investir ele de forma inteligente. E a renda fixa é uma solução, as ações são também uma solução, mas os imóveis também é uma solução. E nesse canal aqui você vai entender e você vai poder aprender mais sobre o mercado imobiliário com foco mais em imóveis. Mas, aos poucos, eu vou começar também a abrir um pouco o meu leque e trazer histórias de investidores que construíram liberdade financeira, construíram renda passiva em outros locais, porque não é todo mundo que tem essa paixão por imóveis como eu e é tudo certo. É tudo certo porque vai depender de cada perfil, de cada pessoa. Eu vou ficando por aqui, esse vídeo ficou bem longo já, mas eu tenho certeza que esse tipo de vídeo tem valor para muitas pessoas e eu vou continuar fazendo eles de vez em quando. Obrigado pela atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!